Fala aí, gente. Eu tô aqui no Graal porque eu tô viajando. Graal é uma parada que tem um restaurante no meio da estrada. Esse aqui, ó. É a coisa mais ladra que existe no Brasil. Vou mostrar porquê. Pão de queijo, R$ 6,50. Espetinho de frango, R$ 10,00. Coxinha de catupiry, R$ 8,00. Uma porcaria. Eu fiz a infelicidade de comprar. Ó, R$ 8,00. Empadinha também, ó. R$ 8,00. Suco natural. Você acredita? R$ 6,50 um copinho desse aqui, ó. Tá? E não é natural porcaria nenhuma. Suco de laranja, R$ 10,00 de máquina. Falando que é natural. Ladrão demais. Todinho, R$ 5,00. Meu Deus do céu. Coca-Cola. Coca-Cola sem açúcar, R$ 7,50. E a Coca-Cola normal também, R$ 7,50. Sabe por que o Brasil não vai pra frente? Porque só tem ladrão. É o chefe querendo pagar mal os seus funcionários, porque certamente os funcionários que trabalham aqui trabalham bastante e ganham mal. Eu não tive coragem de perguntar. Não vou fazer essa indelicadeza pra perguntar o salário de alguém, mas com certeza ganham mal e os donos estão cada vez mais ricos cobrando preços exorbitantes pelos produtos. Se a gente não reclama, a gente não sai do lugar. Então eu tô aqui fazendo a minha parte, revoltadíssima com esse lugar aqui. Então eu vou fazer a minha parte aqui.